Vigil meu filho, não é a zoinão, tô bom hoje, você sabe o que é pega? Baião de dois, ribacão, hum, acho que não sabe não, bom, eu sou nordestino, gosto bastante dessa cultura rica, em especial quero falar hoje sobre regionalismo aqui em Segipto. Segipto é um estado pequeno, porém muito desenvolvido, temos uma praia maravilhosa, temos uma cultura bastante interessante, e uma coisa que nordestinos gostam muito, principalmente segipano, é caranguejo, amamos caranguejo, siri, gaiamum, aratu. Todos esses que eu falei, você que é sulista, você que é do sul, talvez não conheça, são primos, são tudo primos. E o que é que acontece, vamos lá, é bastante típico aqui em Segipto a gente comer caranguejo, caranguejo é um crustáceo, a carne é um pouquinho adocicada, muito boa, E nós temos essas quatro opções. O caranguejo, ele tem a casca bastante dura, muita carne no peito, na parte do peito dele, e nas patas da frente, que são bem grandinhas assim, um delício. Já o siri, ele tem bastante carne no peito, mas nas patas ele não tem quase carne nenhuma, e as duas da frente dele também tem pouca carne, mas a carne dele é mais suculenta, e na parte do peito ele não tem tanta cartilagem. Você arranca o peito de siri, e vem um pedaço grande de carne, muito boa. Já o gaiamum, ele é menor, às vezes, a maioria das vezes ele é menor, mas as pernas ele é fácil de você comer, quando você quebra a perninha que você puxa, a carne ela sai com facilidade, e ela tem um toque bastante doce. É uma carne doce, e muito suculenta. Outro muito interessante é o aratu, só que o aratu ele não tem carne quase nenhuma, mas também é bastante saboroso. Outra coisa interessante, não na parte da culinária, mas na linguagem, nós aqui em Segipto, nós temos a maneira de falar viu. Só que viu não é do verbo ver, viu é uma confirmação, viu pode ser, tá certo, ok, tá, então deixa de joão, enfim, resume um monte de coisa em viu. E não é com interrogação, tipo, viu, não, é, viu, é uma confirmação. Eu vou dar alguns exemplos, você chega para um segipano, e diz assim, ei, é, olha, pode pagar meu dinheiro, viu, você tá me devendo aí, já um tempão, comprou e não pagou, quando é que você vai pagar? Não, cara, eu vou pagar, tem a calma, amanhã eu pago para você. Amanhã eu vou pagar na sua casa, viu? Foi uma pergunta. Aí a pessoa responde, viu, viu, tá dizendo certo? Sim, ok. A pessoa vai comprar, passa no caixa eletrônico, aí diz assim, olha, eu vou querer essa bolsa. Aí você fala, mas eu quero no cartão, viu, não vai ser dinheiro não. Viu, você tá dizendo, tá bem, está certo. A gente usa bastante esse viu. Outra coisa que algumas pessoas usam, eu vejo mais políticos usar, é tipo, o O trocar pelo U. Por exemplo, ah, nós moramos numa cidade modelo. Aí os políticos falam, ou não só político, né, fala, eu moro na cidade modelo. Algumas pessoas falam, tipo, meu pai, em vez de meu pai eu sou uma delas. Em vez de falar, meu pai, eu acabo falando, meu pai, na pressa, rapidamente. Outra coisa também que a galera do sul, ela não conhece, ela estranha quando a gente fala, gastura, vocês vão dizer, vixi, eu tô com uma gastura tão grande. Gastura é ânsia, agonia, enjoo, não sei se enjoo também, enjoado, a gente fala muito. Azoado, quando a pessoa tá zoada, tá com raiva, cansada, estressada. Pronto, a zoada é estressada. Outra coisa que, quando eu converso com meus amigos de São Paulo, eles riem muito, é a palavra mangá. Mangá não é aquele desenho oriental. Mangá no Nordeste, principalmente no Segipte, é quando você zomba de alguém. E, rapaz, você tá mangando da minha cara, é? Mangando é tipo, rapaz, você tá zoando da minha cara, é? E é isso. Tá bem? Espero que tenham gostado desse compartilhamento sobre o Nordeste. Então é isso. Comentem, curtam, inscrevam-se no canal, cliquem aqui, pra vocês assistirem o vídeo do Rapadura também. Espero que gostem. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.